Refúgio Diário João Capítulo 5 de João A Cura do Paralítico e a Autoridade de Jesus Introdução O quinto capítulo do Evangelho de João narra a impressionante cura de um paralítico à beira do tanque de Betesda, evidenciando a autoridade divina de Jesus e sua capacidade de trazer cura e vida aos que estão enfermos. A Cura do Paralítico em Betesda Jesus encontra um homem paralítico há 38 anos à beira do tanque de Betesda, onde muitos doentes esperavam ser curados. Ele pergunta ao homem se ele quer ser curado e, em seguida, ordena-lhe que se levante, tomando sua cama e andando. O homem é imediatamente curado e faz o que Jesus ordena. A Reação dos Judeus e a Defesa de Jesus Os judeus questionam o homem curado por carregar sua cama no sábado, mas ele aponta para Jesus como responsável por sua cura. Isso leva os líderes religiosos a perseguirem Jesus, que defende sua autoridade como o Filho de Deus, igualando-se ao Pai em poder e autoridade. O Testemunho de João Batista João Batista testifica sobre Jesus, reconhecendo-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele destaca a superioridade de Jesus sobre si mesmo e enfatiza a importância de crer no Filho para receber a vida eterna. Conclusão O capítulo 5 de João apresenta a poderosa demonstração da autoridade divina de Jesus por meio da cura do paralítico em Betesda. Esta narrativa não apenas revela o poder de Jesus sobre a doença e a morte, mas também desafia as noções religiosas estabelecidas sobre o sábado e sua própria autoridade como o Filho de Deus. A reação dos líderes religiosos destaca a tensão entre a fé em Jesus e a tradição religiosa, enquanto o Testemunho de João Batista reforça a necessidade de crer no Filho de Deus para receber a vida eterna. Este capítulo nos convida a reconhecer e confiar na autoridade de Jesus como nosso Salvador e Senhor.